Estou com o Soundbar Philips aqui, no monitor tem o manual, então o aparelho ligado, o aparelho está conectado mais em Standby, está ligado na fonte, apertou aqui em cima o primeiro botão, ele já aparece no display, está ligado, está na função disco, apertando o último botão aqui, o EJet, abertura do espaço para colocar CD ou DVD, eu já coloquei aqui o monitor não só para ler o manual, mas justamente para selecionar a entrada HDMI 1, onde o Soundbar Home Theater já emite vídeo para o monitor, a fim de mostrar a imagem do reprodutor de DVD que tem aqui, vamos colocar um disco e fazer um teste. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Agora no botão source, segundo botão, temos aqui USB, a entrada USB é aqui embaixo, vamos conectar o pendrive E aí Legenda Adriana Zanotto Aqui eu estou usando o pendrive engatado na entrada USB E vendo a lista de música no monitor, que está conectado atrás do aparelho, na conexão HDMI, tem outras conexões para vídeo RCA, saída de áudio, entrada de áudio Mas não é necessário ter um monitor, dá para ouvir música tranquilamente aqui e trocar as faixas sem precisar do monitor, só pelo display na frente Vamos a outra função então Vamos a outra função então Rádio FM Estou sintonizado em 87.5mm Estou sintonizado em 87.5mm, o som está saindo nas caixas E aí Aqui na setinha para frente e para trás, ele corre nas memórias 1, 2 e 5, são as 8 memórias que foram programadas Porém, só com o controle remoto é possível fazer a memorização automática das frequências da memória E eu não tenho controle agora No menu de funções novamente, eu vou para auxiliar e nesse momento ele está pronto para receber o som via Bluetooth Como foi instalada uma placa receptora Bluetooth internamente do aparelho, posso fazer a conexão Já está conectado, eu vou desconectar, conectando novamente Ele tem uma voz de advertência, uma voz de advertência que indica quando é feita a conexão e quando é feita a desconexão E está pronto para receber áudio do aplicativo dentro do telefone Podendo controlar o volume do meu smartphone Ou então, no botão do aparelho Essa função MP3 link aqui Embaixo dela Embaixo dela Que diz que a fronte original é para 27 volts O Philips Bom Box Home Teeter Já desmontado aqui Aqui tem 3 parafusos 3 parafusos atrás Dos encaixas Dos encaixas na frente É retirado esses pinos aqui Fazem o aparelho se separar das caixas Aqui estão as caixas Tem 2 pinos em cima Inclusive Se a pessoa quiser depois botar o aparelho no lugar E separar as caixas É só fazer uma emenda com conector Nesse ponto Que conecta Nesses dois pontos Caixa direita e caixa esquerda Poucos parafusos Fácil de desmontar E aqui A placa bluetooth Que eu pretendo instalar Em alguma parte do circuito Aqui Que não Venha a ter interferência Eu posso ter algum contato mecânico Fechando um curto Pretendo Puxar a alimentação Do cabo USB Ele tem essa tomada USB aqui Vou fazer a retura de pendrive O cabo vem daqui Aqui tem 5 volts Quando está acionado a entrada auxiliar ou USB Ele está em outra função Ele Desabilita os 5 volts Assim não tem conexão O aparelho que está conectado E que não fica preso Ele está fazendo outra função Que ficando outra área Do equipamento E quem gera o som Nós estamos mais conectados Assim não causa Problema da pessoa Quer dizer Ouvi o som no telefone O smartphone Ou outro aparelho Que não consegue Porque está conectado na caixa Se a caixa não está na função Agora ele está na auxiliar Então vamos dar procedimento aqui Fazer a fiação Conexão E os testes Foi feita a instalação da placa Instalado além da placa Receptora Bluetooth Um conversor DCDC Que o plano inicial Era alimentar a placa direto pelo USB Não fui bem sucedido nesse plano Já que USB Quando sai da lista de dispositivos Quando não está acionado entre as funções Do aparelho A entrada USB Passa a não fornecer mais 5V Então a alimentação de 5V USB Não foi possível aproveitar Para fazer a conexão da placa Eu tive que pegar a fonte de energia Da placa Bluetooth De outro ponto da placa No lugar onde tem o regulador de tensão Aí pegou o ruído Um ruído de fundo baixo Mas pegou Aí eu tive que usar o conversor DCDC Para fazer uma isolação Da fonte de energia Não fazer o efeito looping de terra Qualquer interferência semelhante Que viesse Afetar o som Então a caixa Agora Bombox Home Tether Philips Agora tem a função Bluetooth Está aqui a placa em funcionamento Ligada na fonte Através do conversor DCDC Nesse regulador de tensão Está ali o ponto de alimentação Está ali o ponto de alimentação positivo No regulador de tensão Qualquer outro ponto do chasis Pode ser feito Conexão à terra Esse Capacitor aqui Esse condensador aqui Estiroflex É para dar uma referência A terra Porque Como O conversor DCDC Isola a fonte Positivo e negativo Da fonte do aparelho Não é conectado a fonte Da placa Falta uma referência A terra É feita através desse Componente Assim Não mistura os canais Da balança esquerda e direita Eu não tenho controle remoto do aparelho Vou aumentar mais os agudos Mas eu posso usar o equalizador Do aplicativo no telefone Primeiro Primeiro Uma De vez A Deveja Tão Tempo Tão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto para montagem